Hoje é que tem noz e bucan, noz é o que mata a nossa cinta O esqui pra noz é rápido, olha a vó vida de xin Vengão lançou a blusa nova, meu piloto vai lá hoje Atrás tem que tá o pôs, escuta o MC puso Só perfume dos mais caros, só o das melhores mato Quando noz passar de trem, invejoso olha o bap Vocês que falam de mim, grava véi e me escuta Pode falar o que for que eu limpo, a porra limpo Tá fluindo, então deixa chuva e dinheiro, tá tranquilo Tudo na vida é passageiro, já vivi dia de luta Chegou o dia de festa, hoje é chuva de balão, muito lança Tá fluindo, então deixa chuva e dinheiro, tá tranquilo Tudo na vida é passageiro, já vivi dia de luta Chegou o dia de festa, hoje é chuva de balão, muito lança Hoje é chuva de balão Hoje é que tem nois e bucanas É o que mata a nossa sim O esquiva nois é a Olha a vabida de X Pegão lançou cruz a nova Meu piloto vai lá hoje Atrás tem que dar um dos Esquipo é vice-puso Só perfume dos mais caro Só o da melhor irmã Quando nós passar de trem Invejoso olha e babo Vocês que falam de mim Grava véi e me escuta Pode falar o que for que eu limpo A porra ali Tá fluindo Então deixa chuva de rir Tá tranquilo Tudo na vida é passageiro Já vive dia de luta Chegou o dia de festa Hoje é chuva de balão Muito lança Tá fluindo Então deixa chuva de rir Tudo na truque e louco Tudo na vida é passageiro Já vive dia de luta Chegou o dia de festa Hoje é chuva de balão Muito lança E xerê Hoje é chuva de balão Muito lança E xerê Hoje é chuva de balão Muito lança E xerê DJ gel e gordão trembala Soltaram os cachorros Mulher Eles se mexem Pela aí